Amigos, com relação ao Marquinhos Santos, o jogador não vai para o jogo. Ontem, inclusive, trouxemos a informação que o Marquinhos não vai atuar. A gente não brinca com a informação e quando traz um detalhe sobre esse, a gente tem que ter responsabilidade. Por isso, estou cravando aqui mais uma vez que o Marquinhos Santos está fora do jogo em função do problema no joelho. Ontem não treinou, estava relacionado, foi retirado da relação. Portanto, o Marquinhos Santos está fora da partida do clássico, não vai ficar nem no banco de reservas.